Todo mundo sabe que o Eren não nasceu malvado, tá? Ele foi gradualmente sendo levado pro lado sombrinho por causa de várias coisas que aconteceram na vida dele e que terminaram levando ele pra esse lado sombrio, né? Que a gente conhece hoje. Mas você se lembra cada ponto que fez ele ir cada vez mais pro lado da vilania? Não. Não lembra? Bom, então vem comigo aí que eu vou te mostrar todas as coisas que levaram o Eren a se tornar um vilão. E aí, nerd, beleza? Eu sou o Breno. E galera, no começo aqui, todo mundo lembra que o Eren era o herói, né? Ele tava lutando pelo certo aí ao lado dos serving corps, né? Mas logo as coisas, elas começaram a mudar ali, realmente mostraram o verdadeiro Eren, né? Então, enfim, foram muitas coisas que mostraram aí o verdadeiro lado malvado do Eren, né? Claro que ele já tinha aí um pezinho ali na vilania, né? Isso não tem como realmente negar. Mas cada dia as coisas iam piorando e ele ia se tornando um vilão. Cada dia mais, né? Na cartilha do vilão, ele foi preenchendo tudo, sabe? Era ódio pra caramba, querer se vingar, vivia perdendo pessoas que ele amava. E foi realmente virando aí um cara manipulador pra conseguir tudo o que ele queria. Tudo que um vilão tinha que ser, ele foi virando, né? Então fica aqui até o fim que eu vou te mostrar tudo o que ele passou pra chegar onde ele chegou, né? Bora! Personalidade. Galera, personalidade do Eren já era um indicativo aí que o cara poderia sim virar a casaca, né? E ir realmente pro lado mal da força. Porque, pô, ele sempre foi um cara imprudente, né? Que não ligava nenhum pouco assim com os outros ao seu redor e era muito violento desde muito cedo. Galera, ele matou os sequestradores e encorajou que a Mikasa usasse essa mesma violência quando a coisa, né? Ficasse feia. Beleza que ele fez pra defender outra pessoa, mas já era um sinal do que realmente estava por vir. Só que após que você nunca tinha pensado nisso. Ódio dos Titãs. O Eren sempre, mas ele sempre odiou os Titãs. Mesmo antes de tudo realmente começar. Galera, ele achava que o único jeito de conseguir a tão sonhada liberdade era só matando os Titãs. Então ele já alimentava o ódio deles todos, né? Pra piorar ainda mais esse ódio, a muralha Maria foi atacada e caiu. O que resultou realmente na morte da mãe do Eren. E aí, galera, aí o ódio ficou ainda mais forte. Foi um bagulho... E tudo bem que esse ódio até que alimentou ele, né? E fez ele entrar aí pro Serving Corps, né? E meio que ser um herói. Mas no fundo ele estava só querendo matar cada um dos Titãs filhas da... Pra se vingar aí da morte da mãe dele. Vingança, galera. Sempre foi um sinal do lado escuro da força e o ódio também. Isso é óbvio. Virou um Titã. Depois que o Eren conseguiu aí os poderes Titãs, Todas as suas perspectivas mudaram completamente. Ele ainda tentou ajudar o Serving Corps, depois de deixar os Cadets Corps, né? Mas logo depois ele parou de ajudar o Servings e começou a usar os poderes aí pra outras razões muito mais sinistras. Esse foi outro sinal também que o Eren estava cada vez mais pro lado do mal da história. Deixando aí realmente o do bem cada dia mais pra trás, né? O lado do bem, mano. Pra trás. Enfim. Traição. Não dá pra negar, galera, que o Eren se sentiu muito traído quando descobriu que os seus amigos eram, na verdade, Titãs. Galera, o Reiner, o Bertold e a Anne não eram os amigos que ele imaginava, sabe? E ele realmente botou muita confiança neles. A Anne era Titã Fêmea, o Reiner era o Titã Bendado e o Bertold o Titã Colossal, né? Que foi o que destruiu a Muralha Maria. Agora, imagina o quanto o Eren, ele não se sentiu traído sabendo que estava treinando todos os dias ao lado a lado com três Titãs. E é a coisa que ele mais odiava nesse mundo. Tudo bem que eles realmente não eram, assim, amigos íntimos, né? Eles não eram parceiros, mas eles eram companheiros de treino, sabe? Se viam todos os dias, claro que tinha, pô, uma relação entre eles ali e isso deixou, pô, isso deixou o Eren se sentindo muito traído. Sabia que, pô, o cara que basicamente matou a mãe dele tá ali. Basicamente não, né? Matou a mãe dele. Com certeza ele ficou full pistola e, pô, perdendo ainda mais a pouca fé que tinha no mundo. Futuro aterrorizante. Imagina você conseguir ver o futuro e esse futuro mostra que você se tornou o maior inimigo do mundo. Com certeza isso deixaria qualquer um realmente muito abalado, né? Pra caramba. E com o Eren não foi diferente. Galera, depois de ver o futuro encostando aí na mão da história, o Eren... Cara, é engraçado, né? Ele viu o futuro encostando na mão da história. Galera, o Eren, ele tentou evitar ao máximo aquele futuro, né? Mas as coisas já estavam todas desenhadas pra que aquele futuro acontecesse. Esse futuro foi um baita de um empurrão pro lado negro, né? Ali praticamente ele já tava totalmente consumido por ele. Sem dúvida nenhuma, esse foi um dos pontos mais cruciais pra queda aí do nosso querido amigo Eren. Infelizmente, o destino não tava certo e o Eren realmente virou aí o maior inimigo do mundo. Sendo o puro mal na Terra. Perdeu a fé numa solução pacífica. Depois de ele ver esse futuro aí que eu acabei de falar pra vocês, o Eren, ele não queria aceitar de jeito nenhum, mas a cada dia que passava, ele ia perdendo aí a fé numa solução pacífica e abraçava mais aquele futuro. Pra vocês terem uma noção do quanto ele perdeu a fé, né? Numa solução pacífica. Quando ele e os outros batedores chegaram na ilha e viram o mar, todos ficaram encantados. Menos o Eren. Ele perguntou pra todos se um dia finalmente estariam livres depois de matar todos os outros do outro lado do oceano. Olha o quanto ele já tinha realmente largado a mão, assim, total de tentar resolver as coisas sem matar a inocente. Ele queria matar geral pra ser livre e que se lasque assim a solução pacífica, sabe? O jeito era realmente na violência mesmo. Os voluntários anti-marleianos. Os anti-marleianos, galera, não queriam muito trabalhar com o Eren no início, né? Mas ele acabou virando amiguinho do Zeke e, né, acabou trabalhando junto com eles. No começo, ele tava fingindo concordar com os planos de eutanásia deles, né? Enfim, mas tava só querendo derrubar a parada e começar o rumbling de uma vez só. Os voluntários acabaram mergulhando o Eren na vilania mesmo sem querer. Nesse ponto, o Eren já tinha virado as costas pro Survey Corps e já tava determinado a simplesmente destruir tudo. Dane-se! E nada, e nem ninguém iria realmente impedir isso. Eu não sei nem por que eu tô rindo falando isso aqui. Enfim, eu acho um pouco engraçado. Aqui, ele já era basicamente um vilão, né? E o herói que um dia existiu nele não existia mais. Esquece! Se juntar ao Zeke. O Eren já tava muito malandro nesse ponto, né? Ele já tinha virado o cara manipulador e mentiroso. Tanto que ele enganou o próprio Zeke, né? Fingindo ser um irmão atencioso, sabe? Só pra conseguir o que ele realmente queria. Galera, o Eren fingiu concordar com o vestido do Zeke de não deixar mais os Eldianos nascerem. E o Zeke realmente acreditou no Eren e ele se ferrou, né? O plano do Eren era só o uso do poder dos Titãs e a manipulação das circunstâncias pra começar o Ramblin, né? Era só isso que ele queria e precisava aí da ajuda realmente inicial do Zeke pra conseguir isso. Graças a essa enganada, galera, o Eren conseguiu matar 80% da população mundial. Isso tá andando o inimigo número 1 do fucking planeta Terra ou sei lá que planeta eles estão. Agora, claro que o que mais foi empurrando o Eren pro lado negro foram realmente todas as mortes das pessoas que ele amava. Galera, a cada amigo que ele perdia mais sombria a mentalidade dele ficava. Mas, obviamente que a morte que deu o pontapé inicial pra ele caminhar pro lado da vilania tem que ser a morte da mãe dele, galera. Pô, ali realmente ele alimentou todo o seu ódio pelos Titãs. Ele já começou a dar ali passos largos pra aquela direção do mal. Ele simplesmente presenciou um Titã com a minha própria mãe dele na frente dele. Não tem como não ficar furioso e cheio de ódio dos Titãs depois disso. Eu tenho certeza que muitos de vocês aí fariam as mesmas coisas que o Eren fez pra tentar se vingar e também, né? Acabariam indo pro lado negro aí da força. Mas não tem jeito, galera. O cara sempre foi forçado a ir pra esse lado. É muito difícil de negar, galera, que o Eren não tem nenhuma desculpa. Sabe? Ele tem muitas desculpas. Eu acabei de citar nove aqui, né? Se você acha que teve alguma outra coisa, comenta aqui embaixo. Obviamente, eu vou estar lendo todos os comentários de vocês. De repente, a gente pode até trazer algum vídeo de você comentar algum estratosférico bizarro. Às vezes nem precisa ser tão bizarro. Sei lá. Se você meter um Batman vs Goku parte 2 aí, talvez já tinha até fácil. Não, tô brincando. Então, galera, já se inscreve aqui no canal, clica nessa bola, porque, pô, preparei ela pra você. Ela tá bonitona agora, ó. Uau, uau. Enfim, clica no sininho também que você vai ser notificado quando o nosso próximo vídeo do iNerd for lançado. E falando nisso, te vejo lá. Um beijo e fui.